É isso aí pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender a como varrear sujeira para debaixo do tapete. Precisamos ter o que? Sujeira e um tapete. Você pega, ergue o tapete e vai para debaixo. E tapa o tapete. Pronto. Mas sério, não faça isso pessoal, é feio. Pega a sujeira aqui e faça o correto. Recolham e botem no lixo. É isso, valeu e fui.